Oiê gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu deveria fazer sempre pra vocês, mas eu sempre me esqueço, que é um vídeo sobre tudo do meu cabelo. Todas as informações que você quiser saber a respeito do meu cabelo vão estar nesse vídeo aqui, então bora começar que tem bastante coisa pra falar minha gente, tô animada. O meu tipo de cabelo é um 2C3A, isso significa que ele é ondulado e cacheado, ao mesmo tempo, os dois junto e misturado. Esse tipo de cabelo, ele pode apresentar diferentes curvaturas, na verdade a curvatura dele é essa, 2C3A, mas ele pode apresentar diferentes características de curvatura, de definição, de fixação, de fio. Dependendo da finalização, meu cabelo é facilmente modelável, então quando eu faço o dedo lis, ele fica muito definidinho, muito cacheadinho. Se eu faço uma finalização mais leve, ele fica mais ondulado, fica mais solto. Então o meu cabelo é um 2C3A, ele é fino, ele é bem fininho, as pessoas até se assustam às vezes quando vão fazer alguma coisa no meu cabelo, eu falo profissionais mesmo, né? Quando vão fazer alguma coisa no meu cabelo, porque ele é bem fininho e todo mundo acha que eu tenho bastante cabelo, mas não, eu não tenho. Na verdade, vou voltar nessa história aí. Hoje eu sei que eu tenho bastante cabelo, mas ele é muito fino, então eu não tenho um volume, uma densidade grande de fios de cabelo na cabeça. Tipo assim, o meu fio, por ele ser fininho, ele não ocupa tanto lugar no espaço, então ele acaba ficando com menos volume por ser bem fininho. Mas eu tenho bastante cabelo na minha cabeça. Hoje eu tenho consciência disso. Apesar de que eu acho que o meu cabelo aqui na frente, ele é mais ralo, sempre foi, gente, desde criança, eu já tenho essas entradinhas. Às vezes alguém me pergunta, fala, Sara, e esse baby hair? Tá crescendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Gente, esse baby hair é eterno, ele nunca fica preenchido, totalmente preenchido essa frente. Eu sempre tive essas entradas. Pra quem não sabe, eu estou grávida, estou grávida de oito meses, estamos completando oito meses essa semana. Oito meses completinhos. E na gravidez, a gente tem uma tendência a ficar com mais cabelo. Não é porque o cabelo cresce mais rápido, não é relacionado a isso. É mais relacionado à fase de crescimento do fio. A fase de crescimento, ela fica mais longa. Então, aquele cabelo que era pra tá caindo, ele não tá caindo. Ele tá preso aqui na raizinha dele. Não vai cair até eu começar a amamentar. E na hora que eu começo a amamentar, ele provavelmente vai cair. Por isso que no pós-parto a gente tem queda capilar. Mas, deixando claro isso aqui pra vocês, né? Nesse momento eu estou gestante, então meu cabelo está um pouco mais cheio por conta disso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando justamente sobre o tipo de cabelo 2C3A. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Eu vou citar vários vídeos aqui pra vocês nesse vídeo. Então, se você quiser se aprofundar sobre determinado assunto que eu estiver falando aqui, corre no vídeo aqui no box de informações que os links vão estar todos aqui embaixo. Pra vocês consultarem esses outros vídeos, tá? Que eles estão mais detalhados, eles estão mais aprofundados nesses determinados assuntos que a gente vai falar aqui. O meu cabelo, ele é naturalmente seco. Isso significa que se eu não cuidar do meu cabelo, se eu não fizer tratamentos frequentes no meu cabelo, hidratações, se eu não der emoliência pros meus fios, eles ficam sem forma, sem definição, sem movimento, sem maciez, sem brilho. O cabelo vai ficando rígido, vai ficando sem vida. Então, eu tenho um tipo de cabelo que é naturalmente seco e a maioria das pessoas que tem cabelos com curvatura, sejam do lado, cacheado ou crespo, tem esse mesmo tipo de cabelo, mas ressecado, tá? Então, por isso que quem tem cabelo com curvatura tem que ficar bem atento a tratamentos pra você conseguir manter o cabelo mais hidratado possível e combater esse ressecamento natural dos fios. O detalhe que eu acho que as pessoas mais têm curiosidade com o meu cabelo é ele é tingido? Ele é dessa cor? Acho que muita gente que tá aqui me assistindo já me acompanha. Então, sim, ele é tingido, como vocês bem sabem. Eu pinto meu cabelo de ruivo já faz seis anos, eu acho, se eu não me engano. Eu sempre comparo a data que eu pintei com a data depois do meu casamento, assim, tipo um ano depois do meu casamento. Faz sete que eu tô casada, então acredito que faça seis anos aí que eu tenho cabelo ruivo. Antes eu tinha um cabelo com muitas luzes, bem descolorido, mas lá atrás, lá atrás... Vou deixar fotos aqui pra vocês passando durante o vídeo, tá? Foto que eu tiver eu vou deixando aqui pra vocês. Lá atrás eu tive cabelo com luzes muito descolorido, muito fininho, detonado. Enfim, a descoloração não me caía bem, gente. Meu cabelo já é fino. Quando eu descoloria, ele ficava mais fino ainda, ficava mais ralo, sem volume. Perdi a definição muito fácil. A descoloração pode fazer isso com os fios e fazia isso com o meu cabelo, tá? Então, às vezes, tem pessoas que me seguiam nessa época que falam Sário, o que você fez pro seu cabelo ficar mais cheio? Parei de fazer descoloração, menina, é isso. Esse é o segredo. Então, meu cabelo é tingido. Eu utilizo a tintura 9.4 da Bio-Extratos, com oxigenada de 20 volumes. Não precisei descolorir o meu cabelo pra ele chegar nesse tom. Durante a gravidez, eu tive liberação médica pra continuar pintando o meu cabelo com essa mesma tinta a partir do primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre. Depois do terceiro mês. Então, a partir do quarto mês, eu tive autorização médica pra continuar pintando o meu cabelo, tá? Não precisei descolorir novamente. O meu cabelo natural é um loiro médio. Ele tem um tom um pouquinho mais claro. Então, eu acredito que por isso, esses tons de ruivo mais claros peguem com facilidade, fixem com facilidade no meu cabelo natural, tá? Porque a base, a minha base, a minha cor natural de cabelo, ela já é um pouquinho mais clara. Então, fica atento aí. Se você quiser usar essa tinta, pensa na sua cor de base. Se for muito escura, vai dar uma diferença do meu cabelo. Mas, como referência pra vocês, o meu cabelo é um loiro médio na altura de 7, mais ou menos. Pra quem entende aí das alturas da tinta, vai pegar referência. Tonalizante que eu uso, eu uso a máscara colorante cobre da Bio Estratos. Eu já tenho vídeo aqui do meu retoque de raiz. Eu vou deixar listado aqui pra vocês como eu faço meu retoque de raiz. E também eu vou deixar listado aqui como eu faço a tonalização do meu cabelo com essa máscara colorante cobre da Bio Estratos. A minha rotina de cuidados. Se você fuçar aqui no meu canal, vocês vão ver que tem um quadro de vídeos aqui no canal. Uma playlist que se chama Diário Capilar. Que é onde eu mostro tudo que eu uso no meu cabelo durante as semanas. Como é minha rotina de lavagem. Quais os finalizadores que eu utilizo. Quais dias eu gosto de lavar o cabelo. Essa minha rotina, basicamente, que eu procuro seguir. É lavar o cabelo três vezes por semana. Então, a cada um um dia, um dia sim, um dia não, eu lavo o cabelo. E aí, eu utilizo sulfato, shampoo com sulfato, uma vez por semana. Em uma dessas lavagens, eu higienizo o meu cabelo com shampoo com sulfato. E nas outras, eu utilizo ou shampoo liberado pra low pool ou um coche. Eu gosto muito de manter o sulfato na minha rotina. Pra eu não ter resíduo de produto no meu fio. Porque eu não sigo exclusivamente as rotinas low e no pool. E também porque, depois de muito tempo, muito testar as rotinas e tal. Essa foi a forma que eu encontrei do meu cabelo ficar mais saudável. Sem acúmulo de resíduos, sem ficar pesado. Então, eu utilizo, sim, shampoo com sulfato uma vez por semana. Então, eu não sigo as rotinas low e no pool exclusivamente. Eu prefiro escolher os meus produtos com base em qualidade de componentes, qualidade de composição e os tipos de tratamento. Então, meu cabelo gosta muito de nutrição. Nutrição, então, é o que eu mais faço no meu fio. E a minha rotina também inclui utilizar uma máscara de hidratação ou uma ampolinha de hidratação. Ou uma umectação. Todas as vezes que eu lavo meu cabelo. Eu acho mais fácil tratar o meu cabelo mais vezes na semana, no banho, rapidinho ali. Do que tirar um dia pra tratar o cabelo fora do banho. Todas as vezes que eu lavo meu cabelo, eu utilizo uma máscara de tratamento. Depois do shampoo, depois do coache. E aí, eu acabo fazendo três tratamentos na minha semana, tá? Lembrando que o meu cabelo é naturalmente seco e é tingido. Então, tem esses agravantes aí que eu preciso realmente manter o meu cabelo bem tratado. Eu não sigo cronograma capilar. Por que que eu não sigo um cronograma capilar? Eu não acredito em cronograma? Não é bem assim. Também já falei sobre isso aqui em um vídeo. Vou deixar listado no box de informações pra vocês. Eu não sigo mais um cronograma capilar porque eu tenho anos de cabelo natural já. E ao longo desses anos, eu testei muitas coisas. Eu tenho um conhecimento muito grande do meu cabelo. Eu sei o que funciona pra ele, o que não funciona. Se algo não funcionou, eu sei por que não funcionou algum produto. Enfim, eu já conheço bem o meu cabelo. Então, fica muito mais fácil você tratar o seu fio quando você conhece realmente o que ele precisa, o que ele gosta. E o que você gosta, né? Porque não importa. Às vezes você gosta de volume e o seu cabelo fica sem volume com determinado tratamento. Então, eu procuro ter esse autoconhecimento. Meu cabelo muda ao longo da vida. Nosso cabelo muda ao longo da vida por questões hormonais. Porque a gente tá envelhecendo. Estações do ano. Porque nossa rotina muda. Então, o cabelo muda também, tá gente? E aí, você tem que estar em constante autoconhecimento, em constante conexão com o seu cabelo. Pra você saber o que ele precisa e o que você gosta naquele momento. Então, eu não faço cronograma capilar. Eu indico cronograma capilar pra quem tá começando a conhecer o cabelo natural. Pra quem não faz ideia de como cuidar do cabelo natural. Porque eu acho cronograma capilar uma boa ferramenta pra você fazer testes. Pra você ver o que o seu cabelo realmente gosta. O meu tipo de finalização favorito é uma fitagem preguiçosa. Eu apelidei essa finalização de fitagem preguiçosa. Que é uma fitagem super rápida de se fazer também. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Hoje eu não tô usando fitagem. Hoje eu tô usando um creme super levinho. Passei em todo o cabelo, ativei e sequei com o difusor. O meu cabelo, ele demora muito tempo pra secar. Então, o difusor é um dos meus melhores amigos na rotina mais prática. Se eu finalizo o meu cabelo e não seco com o difusor, ele demora aí de 8 a 12 horas pra secar. Esperar o meu cabelo secar na minha rotina hoje não cabe. Não tem como. Não casa com a minha rotina hoje. Porque hoje isso também é meu trabalho. Então, imagina se eu tivesse que ficar ali de braço cruzado, esperando 12 horas o bonito secar pra eu começar a trabalhar. Não tem condições, gente. Então, assim, se você tem uma rotina também corrida, se você precisa tá com o cabelo seco. Não é bacana, por exemplo, dormir de cabelo molhado sempre. Então, se você tem essa questão também do cabelo demorar muito pra secar, o difusor é uma ótima ferramenta. O meu corte, minha gente. Tem vídeo aqui no meu canal mostrando como eu faço o meu corte em mim mesma. O corte que eu gosto de fazer é um corte em camadas. Camadas alongadas. Ele tá, assim, com camadas mais longas porque eu quero deixar ele crescer. Então, ele não tem camadas muito aqui em cima. E tem vídeo, e como eu disse pra vocês, tem vídeo aqui mostrando como eu faço. Vou listar aqui no box de informações. É um corte em camadas com base arredondada e camadas mais longas com franjão. Então, eu defino meu corte de cabelo dessa forma aí. Mas assistam o vídeo pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Passei por três transições capilares na minha vida. Lá em meados, eu acho que eu tinha 17 anos. Tava saindo do colégio. Tava prestes a prestar vestibular. Eu alisava o meu cabelo com chapinha e escova. Teve uma época que eu ia no salão todo sábado, só pra... Gente, meus cachorros tão latindo, porque meu marido tá chegando no serviço, tá? Então, vocês não reparem. Se não se encasma e não repara na bagunça. Então, o que acontecia? Quando eu era adolescente, eu alisava o meu cabelo fazendo escova no salão. Eu ia todo sábado. Eu era aquela típica pessoa que só lava o cabelo no salão uma vez por semana. E ele ficava assim, ceboso. Ficava horroroso. Mas, enfim, voltando. Eu lavava o meu cabelo no salão todo sábado. Fazia escova. Eu tinha um cabelão assim na cintura. Então, eu detonei o meu cabelo. Porque todo dia antes de ir pra escola, eu acordava mais cedo. Fazia chapinha e ia pra escola. Então, chapinha todos os dias, cabelo detonado. No final do terceiro ano do colégio, eu decidi deixar o meu cabelo natural. Não alisar mais. Não fazer mais chapinha. Ele tava muito detonado nas pontas, assim. Tava ralo, todo quebrado. E aí, eu cortei ele aqui, assim, no ombro. Eu nem sabia o que significava transição capilar. Eu não tinha contato nenhum com internet, com dicas sobre cabelos. Nessa época, eu não tinha nem produto pra gente usar direito no nosso cabelo, gente. Porque eu tenho 32 anos hoje. Eu tinha 17, então faz bastante tempo. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo o meu cabelo. Fui cuidando. Aí, um belo dia, estava eu na faculdade de arquitetura. Porque eu sou arquiteto, formada em arquitetura e urbanismo. Cheguei na faculdade, um belo dia, uma amiga que tinha um cabelo com umas ondas, assim, mais abertas. Fez um procedimento que se chamava escova de cristal e o cabelo dela estava lindíssimo. Estava sedoso, com as ondas mais abertas, sem frizz, aquela coisa toda. Peguei o contato da profissional que fez. Fui fazendo o meu cabelo. O meu cabelo estava natural, tá, gente? Eu tinha passado por transição e tudo mais. Fui fazer a escova de cristal. Alisei o meu cabelo quimicamente sem saber. Porque, pelo profissional, o meu cabelo, dali 2, 3 meses, ia voltar o que era antes. É claro, eu caí nessa conversa. Se você já caiu nessa conversa também, comenta aqui embaixo. Eu caí na velha conversa da escova, que não vai alisar, que o cabelo vai voltar. Lógico que não voltou, alisou permanentemente. Passei por outra transição capilar. Eu devia ter 20 e poucos anos. Eu já estava aqui no YouTube, inclusive, fazendo vídeo. Mas eu acho que eu excluí os vídeos dessa fase. Num surto, assim, eu excluí esses vídeos. Mas eu lembro até que eu gravei, na época, um vídeo falando sobre a escova de cristal. Fiz escova de cristal. Não vai alisar permanentemente o meu cabelo, gente. Que ilusão, né? Fui muito iludida na época. E aí, passei por outra transição capilar. Cortei bem curtinho o meu cabelo. E bola pra frente. Depois de alguns anos, eu passei por uma terceira transição capilar. Que foi a transição hormonal. Sim, existe transição capilar hormonal. Eu tomava anticoncepcional há 10 anos já, eu acho. 10, 7 anos, não sei. E aí, eu comecei a sentir problemas. Comecei a ter problemas de saúde. Vou deixar esse vídeo do anticoncepcional aqui também, pra quem se interessar. Parei de tomar pílula. Fiquei um ano tendo muita queda capilar. E o meu cabelo mudou totalmente de curvatura. Eu perdi praticamente metade do meu cabelo na queda capilar. Isso durou um ano. Ele ficou sem forma. Ficou bem difícil de lidar. E aí, depois de um ano, ele foi voltando. E ele, assim, encaixou mais depois. Ele ficou com uma curvatura um pouquinho mais fechada. Depois que passou esse processo de um ano aí. E, sei lá, do meu organismo voltando ao que era antes do anticoncepcional. E foi isso. Três transições capilares. E é isso, gente. Produtos favoritos, finalizações. Vocês podem acompanhar tudo aqui pelo meu canal. Toda semana tem vídeo novo de cabelo aqui no meu canal. Então, tem bastante informação. Eu testo várias finalizações e tudo mais. Espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Mostrar pra vocês um pouquinho da minha cabeleira. Olha só. É isso.